Acabou a bateria, vem! Ih, aí! Ó, Paulo! Esse negócio tá errado, pai! Tá morrendo e não vai! A S é errada! Tá sem hélice, Paulo! Qual que é a especificação da S dele lá, Paulo? Aí, mas não vai, não, pô! Ah, Paulo! Tá sem hélice, Paulo! A S dele não tá certo, não! Tá até errado aí, meu! Ele tá fazendo torque roll! A S, a S, ele tá amarrado, meu! Ô, Paulo, ele não voa assim, não, cara! Você viu o vídeo dele lá no YouTube? Tá melhor que isso aí, pô! Ô, louco, ele tá muito merda! Aí, ó! Caiu! Morreu! Vai na grama aí, beleza! Aí, beleza! Tá acertando o passarinho? Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó! Aí, ó!